Olá meus amigos, minhas amigas, mais um programa respondendo questões para vocês e eu desejo antes disso muita luz, muita paciência, prestar bem atenção naquilo que a gente está falando, se precisar ouvir outra vez o programa, e lembra como eu sempre falo, quando você estiver ouvindo o programa, tenta ouvir sozinho e sem falar em cima, quando você concorda ou não concorda com alguma coisa, porque muita gente perde pequenas informações que destroem o sentido da frase, quando fala em cima, ou quando comenta com alguém do lado, então tenta ouvir esses programas, porque eu coloco muitos detalhes, e se você interpretar um detalhe e não curtiu, ou curtiu, o que acontece? Você vai não prestar atenção na sequência, vai perder a informação, né? Então vamos lá gente, luz para vocês, lucidez, muita luz na mente, no coração, em seus caminhos, no seu corpo, na sua família, então vamos começar? Nós vamos começar agora com uma pergunta, é bastante dolorido esse também, que é o linfoma de Hodgkin, então a pessoa, ela quer saber qual a diferença entre linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, então vamos entender, linfoma é um câncer, né? E o não Hodgkin é o que mais tem células cancerígenas, o Hodgkin, ele tem a célula cancerígena, mas ele tem várias células boas ao redor, mesmo que elas não funcionem, né? Que elas estão desligadas, mas por exemplo, depois eu vou fazer a associação com a linguagem do corpo, o linfoma de Hodgkin é muito mais fácil de ser tratado, se pegar logo no comecinho, porque ele aceita a quimioterapia, o não Hodgkin, ele é resistente contra o tratamento, então vamos entender pela linguagem do corpo? A linfa, o sistema linfático, ele representa o profundo do construir da sua alegria, O sangue, pela linguagem do corpo, representa o fluir da nossa alegria da vida, e a linfa traz as grandes propriedades, é o centro, é o que vai para o sangue, né? Eu explicando de uma maneira bem simples, então quando uma pessoa, ela tem linfoma, quando ela tem um câncer na linfa, significa que ela está com uma tristeza tão profunda em relação a uma traição, e que ela está tentando lidar com aquilo, mas ela está passando por cima dela mesma, porque não tem como ela lidar com o tipo de vida que ela está tendo, né? Então, quando a gente fala de Hodgkin, a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade maior de perdoar, e o não Hodgkin, que tem mais células cancerígenas, né? São pessoas que têm muito mais dificuldade para perdoar. Sabe qual é o problema do perdão? Que muita gente fala que, imagina, eu já perdoei, imagina, não sinto mais nada, e na verdade nunca procurou uma terapia profunda para saber se tem resquícios ainda no inconsciente. Se existe doença, é porque não perdoou, isso é regra. O perdoar é abrir portas e janelas da mente, do corpo, para fluir e ir embora todas as doenças em qualquer idade. Então, quando a gente fala do câncer da linfa, a pessoa foi traída, né? Foi traída bem na substância dela mesma, em coisas básicas, profundas da vida. Então, que tipo de traição é essa? Tem muita gente que é traída, mas ela está bem, ela está forte, ela se desliga dessa traição. Ela tem muito mais o que pensar, o que fazer, ela muda rápido, né? De um tema para o outro na vida dela e se desfaz do passado. E as pessoas que têm câncer na linfa, elas sempre estão falando daquele problema de anos e anos passados, aonde aconteceu grandes encrencas na vida dela. Então, ela já é uma pessoa sensível que quando acontece algo agora, ela já soma as tristezas, a raiva ou a vingança. Só que está bem dentro dela. Às vezes ela pensa que não sente mais. Mas o linfoma de Hodgkin está dizendo que ela precisa, atenção agora, hein? Para a cura, para a cura, segundo a linguagem do corpo milenar egípcia. Você precisa de hipnose, você precisa de regressão hipnótica, PNL para ressignificar a sua história, das tristezas mais profundas de perdas, tragédias da sua infância, da sua adolescência, né? Tem muito a ver com carreira, sim, mas tem muito a ver com a base da vida. A base da vida que é essa coisa do relacionamento, mas o relacionamento depende o quê? Da carreira, não é incrível? Porque o amor é lindo, mas sem comer não dá, né? Então, a base sustentável da vida mesmo é o chakra básico, que é a vida do dinheiro, as posses ou algo estabelecido na vida da pessoa, uma casa, um carro, dinheiro no banco para pagar as contas, comprar coisas para a família. Então, essa doença, esse câncer de linfa tem muito a ver com a estrutura da pessoa, que ela se sentiu traída ou foi traída na base. Só que, quando uma pessoa faz um mapa astrológico, né? Astrologia, ela consegue entender qual é a carreira verdadeira dela. Também ela consegue ver no mapa como ela deveria estar se relacionando no casamento, no relacionamento, ou até com a família, pai, mãe, irmãos, essa coisa. Porque tem muito da pessoa estar desviada da verdadeira meta. Por quê? Exigiram, desde criança, ou na escola, na igreja, que ela fosse para uma determinada direção, sem saber que ela estava indo contra ela mesma. Tem até um livro espetacular de um psicólogo antigo. Ele fala... Seria interessante vocês lerem, apesar de ele ser um livro técnico, que a faculdade de psicologia usou muito. É o homem contra si mesmo. Esse livro é muito legal, tá? É o homem contra si mesmo. Cada vez que você vai contra seus sonhos, contra suas intuições, contra suas vontades, você já está se preparando para ter uma doença lá na frente. E uma doença difícil de curar. Por quê? Porque o que está difícil é você entender que você deveria mudar o leme da sua vida, fazer terapia sem brigar com as pessoas. Tem gente que não tem noção do que deveria fazer, então ela quer escapar, ela quer ser livre, ela quer acabar com o passado, mas ela coloca as pessoas no meio, né? E arruma encrenca, brigas, mágoas. Não, as pessoas não têm nada a ver com isso. Elas tentam, elas fazem, elas falam. O que cabe é a você distorcer ou não aquilo que é feito. Ter apego ou não a essas pessoas. E ter paz no coração para conversar, seja o dia inteiro para chegar a alguma conclusão sem se alterar. E ter paciência com quem se altera. Abaixar a cabeça, respirar, pedir paz para vocês continuarem o assunto. Agora, quem não manifesta o sentimento terrível que teve após uma puxada de tapete, né? Uma traição de algum tipo, essa pessoa terá câncer em um ano. O câncer de qualquer parte do corpo, ele desencapsula um ano exato depois da grande traição, da grande humilhação ou da grande perda, né? Ou do abandono. Então, é claro que nem todas as mentes percebem isso. Elas encaram como uma tristeza e vão tocando a vida. Só que elas não param de lembrar disso. E cada vez que você lembra da tristeza ou comenta, ela está corroendo seu corpo e sua alma. Daí uma doença feia. Então, o câncer de Hodgkin está na hora de você se aprofundar, né? É Hodgkin. Ok? Vamos curar? Vamos perdoar papai e mamãe pela oração do perdão que eu falo direto. Tem até o programa, hein? Oração do perdão. Lá eu explico cada detalhe. Se você tiver alguma dúvida sobre a oração do perdão, puxa aqui no meu canal Oração do Perdão Cristina Cairo. E aí vocês vão ver tudo que eu explico. Inclusive, eu vou aproveitar. Teve uma moça, acho que é uma moça, que ela disse que fez a oração do perdão três meses direitinho, mas ela falava o nome dos pais, que eu sempre falo pra não falar. E ela pergunta se ela vai ter que fazer de novo ou tá bom assim. Ó, não mexe mais. Não tem problema que você falou, tá? Mas o certo é não falar. Então, se você fez 90 dias direitinho, um dia pai, um dia mãe, sem errar, anotando no calendário pra não errar, fechou. Agora você só vai pra ação. Agora você vai pra PNL, vai constelar papai e mamãe pra tirar os caquinhos que a oração do perdão deixou dentro de vocês. Tá bom? Então, pra quem tem o câncer de Hodgkin, por favor, procure um hipnólogo pra você ser uma pessoa livre do seu passado e entender que nunca nada teve culpa de você ter aceito, permitido ou ter até escolhido um caminho. Não existe quando alguém fala assim, eu não escolhi, escolheram por mim. Na verdade é falta de autoconhecimento. E mesmo que uma pessoa seja impossibilitada e ela fica dependente das pessoas, ela não consegue mesmo fazer a mudança, então ela precisa ter o quê? Resignação alegre. Porque nada acontece por acaso. Aceitação daquilo que eu não posso mudar agora, mas visualizar secretamente como eu gostaria que fosse. Visualizar, imaginar, mentalizar, criar em segredo. Porque a mente, né, o pensamento é força criadora. E não há nada que você não atraia se você visualizar do jeitinho que você quer. O problema é que as pessoas visualizam o tempo todo qualquer coisa. Tristezas atraem tristezas. Alegrias atraem alegrias. Riqueza atrai riqueza, não é? Medo da pobreza, ou avarento e tal atrai pobreza. Então vamos ter o caminho do meio, tá certo? Então vamos lá, gente. Agora eu vou responder. Ah, tem uma moça aqui que perguntou, achei tão legal isso. Ela falou, Cris, quando que você vai dar um curso das crianças da nova era? Porque ela quer preparar os filhos para uma sociedade melhor, para colaborar com o planeta. Eu achei tão lindo isso, a atitude desses pais. Um beijo para vocês, viu? Então, assim, eu estou agora entrando com outros cursos, mas esse daqui já está na lista para eu montar o curso das crianças da nova era para os pais, né? Para os avós, para conhecerem as crianças índigo, cristais, diamantes, crianças das estrelas, e saber que há uma diferença muito grande entre as crianças e o que é que elas vieram fazer no planeta, que está na genética delas, com certeza. E, em breve, quando eu marcar este curso, eu vou falar no programa, na agenda de cada programa, tá bom? Então, beijo no seu coração também. Tem uma outra pessoa que ela perguntou aqui sobre a síndrome do esgotamento profissional. É burnó, burnó, um negócio assim. Vamos entender. Síndrome do esgotamento profissional. É engraçado que quando as pessoas estão fora da casinha, né? Quando elas estão fora da missão real delas, aparecem doenças que logo dão nomes, porque se torna uma coisa crônica. Então, algum médico, algum cientista descobre e ganha o nome do cientista, ganha o nome do médico. Mas, vamos entender o que é um esgotamento. A energia, quando acaba, a pessoa, quando ela está sem forças físicas, mentais, energéticas, emocionais, que ela está no chão. O que será que ela está fazendo que ela não queria fazer daquele jeito ou nem era para ela estar fazendo aquilo e ela está fazendo por necessidade, por obrigação ou autoridade e imposição. Quando a gente faz o que a gente ama, sem nenhum tipo de imposição, a gente gosta daquilo, a gente produz com aquilo, a gente acorda cedo, a gente não vê a hora de pegar naquele trabalho que a gente gosta e fica ali que alguém tem que arrancar a gente dali porque a gente não quer sair dali. E não cansa não, viu? Vocês sabem. Quando vocês fazem alguma coisa que vocês gostam muito, quando vocês olham o relógio, vocês acham, nossa, já acabou o dia, já passou tudo isso, porque você nem percebeu. Agora, quando uma pessoa está insatisfeita, consciente ou inconscientemente sobre o que ela está fazendo na carreira, na profissão, no trabalho, no emprego, nos serviços dela, o tempo não passa. E a energia passa, porque ela gasta muito mais energia mental na ansiedade de sair daquilo ou acabar com aquilo. Nem sempre ela tem consciência do que eu estou falando. Muita gente vai falar, imagina, eu tenho esse esgotamento crônico e que eu não consigo nem trabalhar. Sabe o que o inconsciente está fazendo? Querendo tirar você desse trabalho. É só isso. Lá vou eu. Faça um mapa astrológico e veja a sua carreira verdadeira. Você vai tomar um susto. Tem gente que fala assim, ah, eu fiz o meu mapa, mas pelo amor de Deus, não tem nada a ver comigo. Nossa, completamente diferente do que eu vivo. Exatamente. Você não tem nem ideia de que a sua verdade é outra. Que tal, para acabar com esse burnô, ou a síndrome do esgotamento profissional, é você entrar para a sua carreira verdadeira. Não importa a idade, não importa a época e saber o que você quer verdadeiramente. Tá certo? Tem gente que fala assim, mas Cris, eu tive que me aposentar porque eu queria até fazer o que eu gostava e não consegui por causa desse esgotamento. Será que você gostaria mesmo de fazer aquilo que você disse que ia fazer? Ou tinha outras coisas para pensar? Ou você queria a atenção e carinho de muita gente que ia se afastar e você trouxe de volta para cuidar de você? É, não adianta brigar comigo, não fui eu que inventei, né? Foram psicólogos antigos, Freud, Jung, psicanalistas, mestres do Egito. Eu sou apenas uma mensageira, tá bom? Então, não taca tijolo em mim, não. O que acontece é que você não se conhece. Tá na hora de você se conhecer. E vai tomar um susto. Porque a vida toda você fez coisas para os outros. Esqueceu de você. Tá bom? Procura ajuda, faz o seu mapa, faz terapia, faz hipnose, e logo você vai entender e ter coragem de mudar, hein? Você precisa ter coragem de começar os primeiros passos em algo totalmente diferente do que você fez a vida toda. ou aquilo que você faz e gosta, mas que tá te dando esgotamento, de você refazer, reorganizar, sem a opinião de ninguém. Porque tem muita gente dando palpite aí e desviou completamente daquilo que você esperava, do seu sonho real. Então, está na hora de ver se é sociedade, se é família, e você silenciar um pouco e começar a fazer do seu jeito, em harmonia. É um trabalho artesanal. Amar e ter paciência é um trabalho artesanal. É muito bom, né? Tá certo? Se conheça. Bom, tem mais gente aqui. Ah, aqui estão pedindo, deixa eu ver. O que é sangrar nas gengivas? Pelas gengivas. Eu já falei, mas eu vou falar de novo, porque é assim, as gengivas que dão a sustentação aos dentes. Os dentes representam nossas decisões. sangrar significa perder alegria de, né? Porque hemorragia é perdendo alegria. Depende do setor que está sangrando, a gente fala, por exemplo, no útero, né? Mulher que tem hemorragia forte. A gente diz que ela está tendo lágrimas de sangue por não se sentir amada na cama como mulher, como uma grande mulher. Ela não se sente amada. Ela é guerreira, ela só pensa em todo mundo esquece dela, do lado mulher dela, né? Então, tá. Nas gengivas, significa a boca, ação, ataque e defesa. Quando a pessoa luta demais por algo, ela está se dedicando para conquistar algo, para conseguir alguma coisa, e ela perdeu uma batalha. Ela não perdeu a guerra, ela perdeu uma batalha. sangra na gengiva, às vezes escovando os dentes, às vezes comendo uma fruta, né? Então, quando você deixa escapar um sangue da gengiva, reflete o que é que você agarrou com unhas e dentes que você não quer soltar. Está na hora de entender que soltar, deixar ir, significa que o que é teu fica. a natureza sabe o que faz. E tem o tempo certo de você conquistar as coisas. Lançar sementes é uma coisa, mas se agarrar, não deixar nem os outros se mexerem, não terem suas próprias opiniões, e você não fazer mais nada na sua vida, a não ser ficar agarrando aquilo ou aquela pessoa, vai sangrar a gengiva. É melhor você abrir a boca, parar de morder o que você está mordendo aí, né? Se é a pessoa, se é a coisa, solta as unhas, solta os dentes e vai parar de sangrar, deixa a vida fluir. Para ter esse desapego, precisa de autoconhecimento, porque você se apega, gruda, segura, num controle maluco de medo. Isso é medo. E o amor afasta todo o medo, Jesus falou. Então, para você ter esse amor, você tem que saber qual é o seu caminho real, não é? Então, procura ajuda para saber quem é você e para de sangrar na gengiva. Tem gente que sangra direto, porque morde e cata com a unha, tudo. Tem que aprender a soltar, tá bom? Tem que deixar as coisas fluírem também. É fé. Deixa eu ver aqui, mais uma pessoa. Aqui, eu falei num outro também, mas a perda de visão que eu expliquei, acho que foi no programa anterior, né? Que a pessoa, ela quer voltar a enxergar, mas ela também é muito influenciada por crenças religiosas. Se ela admite isso, é porque ela está se permitindo ficar doente como uma autopunição inconsciente. Porque desde o momento que a igreja soltou dois verbos, que acabou com a felicidade da humanidade, o pecado e a culpa. Ou seja, as pessoas foram condenadas de uma tal maneira que por mais que elas sejam pessoas melhores, por mais que elas façam caridade, terapia, meditação e yoga, para de comer carne e tal, elas sempre têm a crença de que elas não são merecedoras. E muita gente diz que perdeu a visão para ser humilde. Inconscientemente, a pessoa fez isso com ela mesma. Sabe por quê? Quem acredita que Deus castiga porque não conhece o amor, não conhece Deus. Deus criador de todas as coisas, criou tudo com a frequência do amor, vibração de amor e deixou as leis do universo para as pessoas aprenderem que o que elas pensam elas atraem, elas criam o próprio destino. Se ela nasceu sem a visão, tem um programa que eu falo também, aquela parte que eu virei o mal dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me aborram. aborrecem. E a criança, isso é Bíblia, e a criança, ela não é pecadora ou ela não é merecedora de ter isso, mas ela tem uma alma antiga. Se você fizer o mapa astrológico da criança quando ela acaba de nascer, respirou, pega o horário que ela nasceu e faz o mapa, vocês já sabem todas as características dela. E pela linguagem do corpo, vocês sabem até qual vai ser a doença que ela terá pelo tipo de característica de personalidade que ela trouxe de algum lugar, não é? De alguma época, de alguma dimensão, de algum lugar. Então, se você quer mesmo ter a visão de volta, entenda que os dois olhos, eles representam o olhar para a frente. Como eu vejo o futuro? Como que eu aprendi a ver o futuro com meu pai e minha mãe, com aqueles que me criaram? eles me deram exemplo do que? De esperança? Eles me deram exemplo de tragédia? De medo do futuro? De repetir sempre a mesma coisa do passado porque não consegue perdoar? Então, você vai precisar de ajuda, de, claro, sempre buscar seu autoconhecimento para que você possa saber quais são seus planos verdadeiros e planejar, ter certeza absoluta que tudo lá na frente será maravilhoso. Queira ver, não queira que as pessoas guiem os teus caminhos como vingança, como culpa, como medo, não importa o que está no teu inconsciente, queira enxergar. Usa o seu terceiro olho para começar a enxergar. Eu tenho muitos alunos que não enxergam com as vistas da cara, mas eles enxergam com o terceiro olho e vê você, vê sua aura, consegue ver muita coisa. Acionando o terceiro olho, que é a pineal, você pode fazer uma inversão e começar a enxergar das outras vistas também. Temos três olhos e os três deveriam funcionar. Porém, muita gente salvou a vida de muita gente quando perdeu as vistas. Então, o que será que as pessoas têm de planejamentos ou contratos inconscientes? Você tem que rever qual é o seu contrato. porque se você quer voltar a enxergar ou quer enxergar mas diz que as crenças religiosas te limitam, precisa de hipnose, né? Precisa de PNL, recressão hipnótica para que você possa ressignificar essa história toda da sua vida. E veja o que que você pode fazer de maravilhoso enquanto isso não acontece. Tá bom? Muita gente escolheu não enxergar para poder ser, acontecer e ter e muita gente consegue muita coisa mas o ideal que você quer é voltar a enxergar então vá à luta. Tá bom? Tenha fé se desliga das crenças nocivas religiosas e acredite só nas coisas boas da religião quando entrar medo, castigo, culpa, pecado cai fora. Tá bom? Vamos lá, gente. Tem também uma pessoa, uma mãezinha que perguntou aqui já faz tempo que ela está me perguntando a filha dela ela tem 11 anos de idade presta atenção mas desde os 7 anos que a criança sofre com um odor muito forte nas axilas a mamãe já fez creme disso, creme daquilo já fez até o pono pono nossa fez de tudo para a menina não ter esse odor que tal a gente entender agora pela linguagem do corpo e você que tem também esse odor forte embaixo do braço vai aprender agora o odor o cheirinho ruim né ele tem o mesmo instinto animal de se proteger e afastar pessoas que invadem é então quando a pessoa solta esse odor os médicos falam que é hormônio que é o que come que é natureza da pessoa mas pela linguagem do corpo é o que você sente né como você se defende por exemplo se você tiver eu falo para os meus alunos isso se você tem um gambá de estimação na sua sala limpinho porque ele é muito fofinho ele é tão mansinho quanto um cachorro um gatinho ele é domesticável é muito fofinho mas ele tem um instinto de sobrevivência muito forte se alguém abre a porta repentinamente é uma pessoa estranha ele dá um pum tão forte que não há Cristo que fique na sala então é muito difícil ter um gambazinho de estimação né apesar de ser fofinho porque haja se haja nariz então quando uma pessoa ela tem um mau hálito odor embaixo do braço um chulezinho significa que ela na infância na adolescência ela foi tão invadida na individualidade dela ela foi impedida de ser ela mesma por uma autoridade de pai ou mãe que por querer educar achou que estava fazendo corretamente extrapolou né e a criança passa instintivamente a se defender daquele que se aproxima e tenta tirar dela os direitos dela mas tem uma questão vamos lá de zero a sete anos e meio lembra que eu falo sempre nos livros palestras tudo a criança está conectada a mãe tudo que a mãe sente tudo a criança representa no corpo dela inconscientemente por ressonância e de sete e meio a quatorze anos e meio a criança representa no corpo dela seja o que for doença acidente ser molestado seja o que for até mal na escola por causa da ressonância que tem com o pai e a mamãe está explicando aqui que quando a criança tinha sete anos ela começou com esse odor forte nas axilas então quando ela estava chegando no final da ressonância da mãe para entrar na ressonância do pai a criança captou do pai e da mãe porque é o meio né o relacionamento do pai e da mãe que se sentem invadidos um pelo outro e que eles não conseguem se acertar nessa onda de conversar e falar esse pedacinho aqui é meu ou me deixa ficar quieto aqui ou eu quero fazer aquilo não pode então os pais se sentem invadidos um pelo outro e eles não tem paciência de conversar porque as ideias são muito diversificadas e a criança começou esse odor pois é a criança está com 11 anos ela está dentro da frequência do pai que vai até 14 anos e meio então a gente sabe que o pai se sente invadido só que axilas presta atenção axilas aqui embaixo do braço significa os segredos de mágoa da carreira do trabalho são segredos que ela não quer contar a pessoa não quer contar quem? o pai o pai não quer contar que tem mágoas de ser invadido na carreira dele no que ele quer fazer no tipo de de manuseio do trabalho dele seja no trabalho ou na família então no caso aqui parece que mamãe também criticou o trabalho dele ou a forma de alguma maneira de não viajar ou de permanecer aqui ou de fulano de tal lá fulana tal não sei a discórdia só que continuou saiu da frequência da mãe e a menininha foi para a frequência do pai o pai está sofrendo o pai não pode ser ele mesmo diante do que ele quer ser de trabalho de carreira a menininha você pode fazer até eu colocar um crucifixo embaixo do braço dela não vai tirar esse cheiro porque isso é o hormônio do pai é frequência vibracional dos hormônios do pai do medo de revelar algo que pode prejudicar ou que ninguém vai entendê-lo mágoa de algo que ele esconde do trabalho do serviço da forma da carreira então acho que papai e mamãe está na hora de conversar com amor com respeito e amizade acima de tudo para que ele se tranquilize para que ele tenha noção de que ele pode mudar as coisas e que ele pode ser flexível não ser duro de tentar expulsar pessoas de perto dele que invadam a individualidade dele do papai papai tem que ser mais flexível conversar mais ter mais paciência com aqueles que ele acha que está invadindo a privacidade tá bom gente por hoje é só mas logo eu estou com outro programa dando a continuação não sei até quando né como eu falo são muitas perguntas e aí o pessoal fica sabendo que eu estou respondendo aí vem mais perguntas então eu vou devagarinho tá bom e vou passando eu vou tentar ler porque depois quando passa de 100 eu já não consigo mais pegar eu vou ver se eu consigo alguém que me passe tudo isso né é preciso mesmo porque senão eu não dou conta gente vamos lá dia agenda hein vamos escutar agendinha dia primeiro dia 1 e 2 agora de maio sábado e domingo eu e o Luiz Cairo estaremos em Monte Negro no sul pra dar um curso de linguagem do corpo linguagem do rosto e mistérios do universo de sábado das 10 às 18 horas de domingo das 8 até que é continuação né não pode entrar na segunda aula não tem que entrar na primeira também ou só na primeira e vai até as 16 horas pra você fazer a sua inscrição acesse o site www.linguagendocorpo.com.br e aí você vai lá na agenda de outras cidades porque tem a agenda de dentro da escola né então vai lá na agenda de outras cidades outros estados que você vai encontrar no dia 1 e 2 o curso em Monte Negro no dia 6 de maio começa o curso O Verdadeiro Feminino e a Cura das Doenças e serão só 4 aulas por isso é de quarta-feira acho é de quarta aí você vai precisar se inscrever ou pegar mais informações porque eu vou mostrar coisas do feminino que você não precisa deixar de ser uma guerreira você só deixou pra trás algo que você não sabia que podia usar aquilo pro bem tá bom então 011-5082-2822 5082-2822 no nosso site vocês vão ter a agenda e vocês vão ver toda a sequência de cursos palestras atendimentos online ao vivo né presencial o das mulheres que eu falei agora do feminino que é só para mulheres ele é online e também presencial tá certo e aí você pode pegar o restante lá no site ou ligar para 011-5082-2822 que eles te darão todas as informações no nosso site você vai encontrar também a nossa loja virtual se quiser adquirir todos os meus livros de linguagem do corpo na sua casa tá bom então se você gosta dessas coisas então é só acessar o nosso site www.linguagendocorpo.com.br gente muito obrigada meus irmãos minhas irmãs continuem carinhosos eu tenho visto vocês carinhosos com as outras pessoas que fazem perguntas e que às vezes o outro vem antes né brigava ou tal e não vocês estão respondendo com tanto amor vocês são dignos de ouvir esse programa viu porque vocês são pessoas que acalentam tentam ajudar dão ideias um para os outros isso é irmandade e eu estou muito feliz de ter vocês como meu público meus irmãos meu exército de luz muito obrigada e até o próximo programa paz profunda e até o próximo programa